Olá gente, agora são 7 horas da manhã, a gente parou aqui no Sérgio pra tomar café O que foi? Ah, ele deixou lá, e o carro acabou aberto? Então eu vou comprar alguma coisa lá no Sérgio para comer Daqui a pouco volto, que a gente vai numa lojinha Onde tá tudo bem baratinho, que uma amiga nossa falou, então até daqui a pouco Eu vou levar vocês juntos no Sérgio comigo Para a gente comprar café da manhã Aqui foi lá Olá Pode? Isso aqui é novo? Toma logo, não, 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 acho que eu vou comprar esse aqui O que você escolheu? E eu, esse aqui E o meu Você não vai Caralho, o que você escolheu? E me pegou meu café? Vai, 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 eu tô com o seu pão, aqui, ó, o que você quer? Aqui, já tá com a dúvida Esse é o nosso? Exato Olha lá o Bruno Não, com os doces Não vai comer nada o seu Olha lá o Bruno Vou jogar só isso Olha o tamanho dessa fila para entrar nesse depósito Onde as coisas estão tudo por hakoem Que dá mais ou menos R$2,00 e alguma coisa E tem bastante estrangeiro Chegamos aqui mais ou menos quase R$9,00 e vai abrir só as telas Acabou de abrir, então vamos entrar lá e conhecer como é lá dentro É a primeira vez que eu venho Eu estava guardando aqui a bolsa Desculpe mais essa imagem que ficou em pé Porque acho que eu gravei do lado errado Mas eu só quero mostrar para vocês como estava lá dentro Aqui é a nossa comprinha Oito saquinhos e gastamos um novo mês Depois daquela muvuca das comprinhas lá Agora a gente vai comer um lanchinho aqui Essa é uma lanchinha brasileira Que eu vou pedir espaulú E um selo que é espaulú O vídeo da sopinha depois eu faço e mostro para vocês no próximo vídeo Agora eu vou colocar um búbto Agora eu vou ficar lá dentro Chegou o prato todo no dia Parece que tá bom, tudo É bom esse pão de mandioca 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 É bem focinha É a primeira vez que eu venho nessa loja É bom esse pão de mandioca 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 Os travesseiros, grande. Você viu? Olha lá, você vai gostar. Vai lá embaixo. Qual a sorte que eu estava falando? Correia? Diga, mãe. Correia com o cio de ano. Caderninho, notinha de anotação. Mochilas. Estou muito cansadinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer mais. Eu estou com a minha garotinha. Aqui é o 100 mil shop. É igual? Isso. Esse é o shopping. É 1160. Há aqui. Isso. Isso é muito bom. Ele vai para comer aqui. Ele vai consumir com papai. É. Ele não vai comprar. Ele vai comprar. Ele vai comprar. Sim. Comprar. 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 Eu gostaria de ouvir o vídeo e eu tenho uma espalha.